Olha, a Brigada Militar apreendeu crack e cocaína lá em Santo Expedito do Sul. Olha, policiais da Brigada Militar apreenderam na madrugada deste domingo crack e cocaína no interior de Santo Expedito do Sul. A droga estava com dois homens em um veículo abordado próximo à comunidade de Caravaggio. O condutor de 40 anos assumiu que os entorpecentes eram dele. Ele foi levado para a delegacia de polícia lá do município e logo após assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O homem também não tinha carteira de habilitação, por isso o veículo dele foi apreendido.